Olá pessoal, estamos aqui para convidar a toda a nossa comunidade a participar da audiência pública que vai tratar do assunto restaurante universitário. Todas as dificuldades encontradas pela comunidade no que toca restaurante universitário, filas, qualidade da alimentação, tarifas e melhorias que precisam e devem ser implementadas no restaurante universitário serão assuntos de debate nesse encontro na quinta-feira pela manhã, 10 horas, no dia 7 de julho, para que possamos usar mais uma ferramenta de interação, de cooperação e de diálogo com a nossa comunidade, considerando um tema tão relevante quanto é o restaurante universitário. Venham, aguardamos todos na quinta-feira, dia 7, 10 horas da manhã, no Espaço Multioso.